Olá, bem-vindo ao Poeta Terapia. Eu sou o Lázaro Ramon, e ao ouvir este áudio apenas uma vez, você poderá experimentar um profundo alívio da aceleração mental. Para um efeito mais completo, recomendo ouvir antes de dormir por sete dias. E se você sofre com ansiedade ou outros bloqueios emocionais e sente que precisa de um processo específico para o seu caso, considere agendar seu atendimento particular pelo número na descrição. Vamos começar? Comece fechando os olhos e procure encontrar a posição mais confortável, sentado ou deitado. Procure sentir o peso do corpo sendo sustentado pela superfície abaixo de você. Respire fundo. Inspire o ar pelo nariz. Expire pela boca. Cada respiração te leva a um estado mais profundo e mais relaxante. Inspire profundamente, sentindo o ar fresco preencher os seus pulmões. E ao expirar, libere todas as tensões e preocupações do dia que vão saindo com o ar. Agora direcione sua atenção para os seus pés. Permita-os se soltarem e relaxarem completamente. Sinto uma sensação de calor e conforto, começando nos dedos dos pés e lentamente subindo pelos tornozelos, subindo pelas pernas e cada músculo vai ficando mais e mais relaxado, como se as fibras estivessem derretendo. A sensação relaxante continua a subir. Chega aos joelhos e as coxas. Sinta a leveza e o conforto, a tranquilidade e a paz. Cada respiração aprofunda e ajuda a intensificar essa sensação de calma. Agora sinta o relaxamento se espalhando pelo seu quadril, pela sua cintura, subindo pela coluna vertebral. Cada vértebra, cada músculo está se soltando e se permitindo relaxar completamente. Concentre-se nos seus braços começando pelos dedos das mãos. Sentindo-os relaxar, deixe essa sensação subir pelos pulsos, antibraços, cotovelos e ombros. Seus braços e ombros agora estão completamente relaxados, soltos, pesados, confortáveis, leve sua atenção ao seu pescoço e cabeça. Solte os músculos do pescoço, solte qualquer tensão que você venha carregando. Sua mandíbula está relaxada, sua língua descansa suavemente dentro da boca, seu couro cabeludo está tranquilo, sinto o relaxamento suave em seu rosto, suavizando sua testa, relaxando seus olhos e bochechas, aliviando sua expressão. Você está indo muito bem. Deixe que a sua mente viaje para um lugar sereno e tranquilo, um lugar que lhe traz calma e paz. como uma praia deserta, um jardim florido, uma montanha. Como é o seu lugar de paz? O que você escolhe? então veja as cores, ouça os sons suaves da natureza. Sinta brisa em sua pele, permita que as sensações preencham sua mente e corpo. você, agora imerso nesse estado de segurança, continua a respirar profundamente. Procure aproveitar este momento singular. Procure dizer para si que você pode descansar, pode soltar. Enquanto se entrega a esse relaxamento, sabe que está agora permitindo que um processo profundo de autocuidado e transformação positiva, comece. num profundo relaxamento, permita que a sensação de calma se intensifique. Respire profundamente outra vez e ao expirar sinta o seu corpo soltando-se ainda mais. Talvez você o sinta pesado como se estivesse afundando. Talvez você o sinta leve, flutuando. Não importa o que aconteça, essa é exatamente a sensação que o seu corpo precisa agora. deixe a respiração encontrar um ritmo natural. Sinta o ar entrar pelas narinas, preencher os pulmões, te trazer paz e deixe qualquer resquício de tensão se liberar. o ar. O ar leva embora a preocupação e a inquietude. Todas as inquietações vão saindo uma após a outra. você pode imaginá-las como barquinhos de papel que você vai soltando à beira de um rio e ver os barquinhos sendo levados para longe, tão longe. Agora, comece a contar mentalmente de dez a um. cada número que você contar te leva mais fundo nesse estado de tranquilidade. Dez seu corpo fica mais relaxado. Nove a mente vai se aquietando. Oito sentindo a calma e a paz. Sete Seis Você está completamente seguro. Cinco Sua mente está serena. Quatro O seu ser entra em harmonia. Três Imerso no mar da tranquilidade. Dois Cada respiração é um bálsamo. Um Completamente relaxado. Agora imagine-se caminhando pelo seu lugar pacífico, observando cada detalhe ao seu redor, a cor do céu, o som suave da natureza, o aroma delicado no ar. Sinta seus pés tocarem o chão suavemente a cada passo. Tudo ao seu redor está em perfeita harmonia. você se move com serenidade. O tempo parece desacelerar para você. Tudo se move em câmera lenta. desaceleração. Deixe-se sentir a leveza em seu corpo. mova-se lentamente em perfeita harmonia, aproveitando a desaceleração para observar os detalhes do mundo ao seu redor. Existem coisas que só podemos perceber quando paramos e observamos em profundidade. Desapegue-se dos pensamentos. Solte-os e deixe-os ir. Você pode desacelerar a sua capacidade de pensar. Você pode pensar um pensamento de cada vez. Você pode estar completamente presente neste momento. com cada respiração, cada passo e cada pensamento. Pode continuar respirando profundamente, apreciando a vida em câmera lenta. sabendo que você está no controle, sabendo que você pode conduzir sua mente para um estado de profunda paz, de profundo silêncio. e deixe-se ir mais fundo. Tudo que você precisa é deixar ir. quando a tela dos seus pensamentos estiver praticamente vazia ou parada, você pode trazer as situações ou pensamentos que costumam desencadear a sua hiperatividade, sua aceleração mental. Observe esses gatilhos como se estivesse vendo um filme. Não julgue, apenas observe. os gatilhos ou as situações que desencadeiam esses comportamentos são aprendizados que a sua mente absorveu no passado. talvez a sua mente tenha compreendido que esta é a melhor maneira de se manter segura. Talvez a sua mente tenha compreendido que diminuir a velocidade pode ser perigoso. talvez a sua mente insiste em manter esse estado porque acredita que é essencial para você. mas como todo aprendizado nós também podemos modificá-lo. Também podemos aprender de um jeito diferente. Podemos transformá-los em novas compreensões. Visualize os gatilhos como balões de diferentes cores e tamanhos. Mesmo que você não tenha clareza de cada um deles você pode confiar que o seu subconsciente agora sabe o que cada balão representa. Há situações problemáticas do presente ou do passado que sobrecarregaram o seu sistema interno. cada balão representa então um pensamento uma situação uma emoção que desperta a sua hiperatividade mental. Veja-se segurando os balões com leveza e sentindo o peso que eles têm em suas mãos. Agradeça aos balões pelas lições que trouxeram por tudo aquilo que te proporcionaram positivamente e reconheça que é hora de soltá-los de que você pode agora desacelerar pois é seguro é bom e é saudável para você manter-se longe de todas as situações que ativam a tua hiperatividade imagine-se agora num campo aberto sob um céu claro lentamente comece a soltar os balões um por um veja-os flutuarem para o alto e serem levados pelo vento cada vez mais longe sinta a leveza que cada balão liberto traz para você cada balão que se vai leva consigo um pedaço da hiperatividade um peso que não serve mais enquanto você solta cada balão repita mentalmente para si eu escolho conscientemente liberar esses gatilhos estou livre do poder que eles tinham sobre mim perceba-se no controle e sabendo que está fazendo a escolha certa veja os balões se afastando desaparecendo no horizonte levando com eles qualquer vestígio da hiperatividade e o seu corpo descansa tranquilamente você é acometido acometida de uma profunda leveza e o seu corpo se desmonta sobre a grama tranquila para adormecer e descansar pacificamente na paz neste momento uma luz suave e purificadora surge na frente da sua testa ela penetra a sua cabeça e desce por todo o corpo a luz preenche cada célula e vai acomodando um novo padrão vibracional mais consistente seguro e que te permite agir de maneira consciente no tempo certo a luz dissolve qualquer bloqueio todo obstáculo no seu caminho sinta paz e a tranquilidade que essa limpeza profunda está trazendo livre dos gatilhos e das influências externas luz enquanto a luz purifica sua mente você cria um novo espaço com cada respiração com cada batida do coração você vai entrando em perfeita harmonia você está no controle da sua vida das suas ações e essa sensação de liberdade está sempre disponível e enquanto você repousa nesse estado profundo de relaxamento e renovação sabe que é o momento perfeito para começar a reprogramar sua mente para um estado de equilíbrio duradouro enquanto permanece imerso nessa tranquilidade permita que cada afirmação ecoe dentro de você ajudando a criar hábitos saudáveis e eliminar os padrões antigos da sua mente eu escolho a calma e o equilíbrio em todos os aspectos da minha vida minha mente está em paz eu sou o senhor dos meus pensamentos eu libero os gatilhos da hiperatividade sem receios eu priorizo a saúde e o bem-estar da minha mente coração e do meu corpo é fácil para mim adotar hábitos saudáveis que nutrem minha mente e meu corpo eu me movo pelo meu dia com tranquilidade e foco eu enfrento eu enfrento as situações com calma clareza parcimônia discernimento benevolência coragem e equilíbrio eu crio eu crio através das minhas ações um ambiente de paz e harmonia ao meu redor minha mente é minha amiga e juntos escolhemos a serenidade eu sou resiliente e capaz de manter a calma em qualquer circunstância eu elimino pensamentos e comportamentos que não servem mais ao meu novo padrão meu novo jeito de viver eu cultivo a paciência e a tranquilidade em todas as minhas ações a cada respiração aprofundo a paz a calma e a clareza meu corpo e mente são nutridos agora de amor e respeito eu agradeço pelo sentimento que sinto agora e levo comigo essa paz em todos os momentos enquanto essas afirmações ecoam dentro de você deixe que cada palavra se entregue se integre profundamente a sua mente criando uma nova base de pensamentos você está repovoando sua mente para se tornar uma nova versão uma versão que prioriza aquilo que é verdadeiramente importante no momento presente em cada aspecto da vida eu escolho a calma e o equilíbrio em todos os aspectos da minha vida minha mente está em paz eu sou o senhor dos meus pensamentos eu libero os gatilhos da hiperatividade sem receios eu priorizo a saúde e o bem-estar da minha mente coração e do meu corpo é fácil para mim adotar hábitos saudáveis que nutrem minha mente e meu corpo eu me movo pelo meu dia com tranquilidade e foco eu enfrento as situações com calma clareza parcimônia discernimento benevolência coragem e equilíbrio eu crio através das minhas ações um ambiente de paz e harmonia ao meu redor minha mente é minha amiga e juntos escolhemos a serenidade eu sou resiliente e capaz de manter a calma em qualquer circunstância eu elimino pensamentos e comportamentos que não servem mais ao meu novo padrão meu novo jeito de viver eu cultivo a paciência e a tranquilidade em todas as minhas ações a cada respiração aprofundo a paz a calma e a clareza meu corpo e mente são nutridos agora de amor e respeito eu agradeço pelo sentimento que sinto agora e levo comigo essa paz em todos os momentos enquanto essas afirmações ecoam dentro de você deixe que cada palavra se entregue se integre profundamente a sua mente criando uma nova base de pensamentos você está repovoando sua mente para se tornar uma nova versão uma versão que prioriza aquilo que é verdadeiramente importante no momento presente em cada aspecto da vida eu escolho a calma e o equilíbrio em todos os aspectos da minha vida minha mente está em paz eu sou o senhor dos meus pensamentos eu libero os gatilhos da hiperatividade sem receios eu priorizo a saúde e o bem-estar da minha mente coração e do meu corpo é fácil para mim adotar hábitos saudáveis que nutrem minha mente e meu corpo eu me movo pelo meu dia com tranquilidade e foco eu enfrento as situações com calma clareza parcimônia discernimento benevolência coragem e equilíbrio eu crio através das minhas ações um ambiente de paz e harmonia ao meu redor minha mente minha mente é minha amiga e juntos escolhemos a serenidade eu sou resiliente e capaz de manter a calma em qualquer circunstância eu elimino pensamentos e comportamentos que não servem mais ao meu novo padrão meu novo jeito de viver eu cultivo a paciência e a tranquilidade em todas as minhas ações a cada respiração aprofundo a paz a calma e a clareza meu corpo e mente são nutridos agora de amor e respeito eu agradeço pelo sentimento que sinto agora e levo comigo essa paz em todos os momentos enquanto essas afirmações ecoam dentro de você deixe que cada palavra se entregue se integre profundamente a sua mente criando uma nova base de pensamentos você está repovoando sua mente para se tornar uma nova versão uma versão que prioriza aquilo que é verdadeiramente importante no momento presente em cada aspecto da vida eu escolho a calma e o equilíbrio em todos os aspectos da minha vida minha mente está em paz eu sou o senhor dos meus pensamentos eu libero os gatilhos da hiperatividade sem receios eu priorizo a saúde e o bem-estar da minha mente coração e do meu corpo é fácil para mim adotar hábitos saudáveis que nutrem minha mente e meu corpo eu me movo pelo meu dia com tranquilidade e foco eu enfrento as situações com calma clareza parcimônia discernimento benevolência coragem e equilíbrio eu crio através das minhas ações um ambiente de paz e harmonia ao meu redor minha mente é minha amiga e juntos escolhemos a serenidade eu sou resiliente e capaz de manter a calma em qualquer circunstância eu elimino pensamentos e comportamentos que não servem mais ao meu novo padrão meu novo jeito de viver eu cultivo a paciência e a tranquilidade em todas as minhas ações a cada respiração aprofundo a paz a calma e a clareza meu corpo e mente são nutridos agora de amor e respeito eu agradeço pelo sentimento que sinto agora e levo comigo essa paz em todos os momentos enquanto essas afirmações ecoam dentro de você deixe que cada palavra se entregue se integre profundamente a sua mente criando uma nova base de pensamentos você está repovoando sua mente para se tornar uma nova versão uma versão que prioriza aquilo que é verdadeiramente importante no momento presente em cada aspecto da vida eu escolho a calma e o equilíbrio em todos os aspectos da minha vida minha mente está em paz eu sou o senhor dos meus pensamentos eu libero os gatilhos da hiperatividade sem receios eu priorizo a saúde e o bem-estar da minha mente coração e do meu corpo é fácil para mim adotar hábitos saudáveis que nutrem minha mente e meu corpo eu me movo pelo meu dia com tranquilidade e foco eu enfrento as situações com calma clareza parcimônia discernimento benevolência coragem e equilíbrio eu crio eu crio através das minhas ações um ambiente de paz e harmonia ao meu redor minha mente é minha amiga e juntos escolhemos a serenidade eu sou eu sou resiliente e capaz de manter a calma em qualquer circunstância eu elimino pensamentos e comportamentos que não servem mais ao meu novo padrão meu novo jeito de viver Eu cultivo a paciência e a tranquilidade em todas as minhas ações. A cada respiração aprofundo a paz, a calma e a clareza. Meu corpo e mente são nutridos agora de amor e respeito. Eu agradeço pelo sentimento que sinto agora e levo comigo essa paz em todos os momentos. Enquanto essas afirmações ecoam dentro de você, deixe que cada palavra se entregue, se integre profundamente à sua mente, criando uma nova base de pensamentos. Você está repovoando sua mente para se tornar uma nova versão. Uma versão que prioriza aquilo que é verdadeiramente importante no momento presente, em cada aspecto da vida. Eu priorizo a saúde e o bem-estar da minha mente, coração e do meu corpo. É fácil para mim adotar hábitos saudáveis que nutrem minha mente e meu corpo. Eu me movo pelo meu dia com tranquilidade e foco. Eu enfrento as situações com calma, clareza, parcimônia, discernimento, benevolência, coragem e equilíbrio. Eu crio, através das minhas ações, um ambiente de paz e harmonia ao meu redor. Minha mente é minha amiga e juntos escolhemos a serenidade. Eu sou resiliente e capaz de manter a calma em qualquer circunstância. Eu elimino pensamentos e comportamentos que não servem mais ao meu novo padrão, meu novo jeito de viver. Eu cultivo a paciência e a tranquilidade em todas as minhas ações. A cada respiração aprofundo a paz, a calma e a clareza. Meu corpo e mente são nutridos agora de amor e respeito. Eu agradeço pelo sentimento que sinto agora e levo comigo essa paz em todos os momentos. Enquanto essas afirmações ecoam dentro de você, deixe que cada palavra se entregue, se integre profundamente à sua mente, criando uma nova base de pensamentos. Você está repovoando sua mente, para se tornar uma nova versão. Uma versão que prioriza aquilo que é verdadeiramente importante no momento presente, em cada aspecto da vida. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto